Que presente de Natal Morena dentro da trança Do jeito que eu mais queria Sem quadras, esses maria E gado gordo pro rodeio Olhos negros, cor da noite Vestido em carnal Se botando pro meu lado Como dona da festança Cortado o meu sonegaita Só olhava pra esta dona Ia puxando a cordona Só pensando na herança Vai, tolho grande Mas que coisa vai lá Deixa a coiairinho, porquê Lá de longe me atirava Um olhar de revés gay E eu fazia mais floreio Na cordona que chorava E a venha me cuidava Com uma face meio inquieta Mas o olhar de sua neta Já dê pronto o convidado Chamei ela pro meu lado E fiz um verso de improviso Nesta zona solta a juiz E sobra rima e pensamento Aluando e testemunha Nomeando pelas fresta Antes de afinar a festa Pedi ela em casamento Hoje mando na fazenda Da viúva afamar Os roteio das alçadas Sem quadros no parador Uma tropilha de mouro Alas é um predetor de imbo E pra voltear os novilhos O petiço marchador E pra voltear os novilhos O petiço marchador Fui! E pra voltear os novilhos O petiço marchador E pra voltear os novilhos Grande Eu acertaria a festa